Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. Gente, vamos as nossas desenhas sem muitas delongas. Já fiz vídeo desse casal, acho que duas vezes. A segunda vez a mulher ficou... a mulher não gostou, né? Ficou soltando piadinha em mim lá no Instagram dela, mas pra mim não interessa, né, gente? Fale bem, fale mal, mas fale da gorrizinha. Então, vamos falar aqui, gente, da Anne e do Charles. Eu, se eu não me engano, gente, o canal deles, o nome é Casada aos 14, eu acho que é isso. Ou é Casada aos 14. É um desses dois nomes, não decorei muito. Só sei que quando a gente procura na pesquisa, com um desses dois nomes, aparece eles. Então, é um casal jovem, é um casal que começa uma coisa e nunca termina. Teve o furto da moto dele, né, que todo mundo ficou, ah... Mas eu não acreditei muito, sabe, gente? Não sei por quê. Nos outros vídeos que eu fiz deles, eu não tinha comentado sobre isso, mas agora me deu uma vontade de comentar. Eu não acredito muito, gente, naquele furto daquela moto, não. Ele deve ter vendido, outra coisa assim. Aí falou que furtaram, né? Tem gente que gosta deles, mas eu não tenho nada contra. Mas acho os dois, assim, bem desnecessários. Nunca me inscreveria no canal deles. Por quê, Mica? Porque são pessoas que não agregam em nada, entendeu? A mim, nem a minha vida. E ela é nova, ele é novo, mas tem um problema, gente. Não gostam de trabalhar os dois, não gostam. E quando começa uma coisa, nunca termino, sabe? Eles começam a investir em alguma coisa. Aí, no meio do caminho pessoal, não tem determinação para continuar. Eu não sei se eles fazem isso para os inscritos dizer, ah, como ele é batalhador. Já vi inscritos lá falando, ah, mas, Anny, você é tão assim, não sei o quê. Acho que nada para você, você fecha com medo de não dar certo. Será, gente? Será? Mas não, gente, eu também acho que seja porque ganha do YouTube, né? Aí quer dizer que faz, tenta fazer alguma coisa, mas não dá certo. É igual as lojas virtuais, né? Que tem, que elas divulgam link, mas, na verdade, só é para fachada, né? Para dizer que tem, que trabalha com isso e com aquilo. A outra resenha que eu fiz deles, gente, eu tinha falado também sobre isso. Também falei sobre a casa, que eles tinham condições de ir para uma casa melhor e moravam lá numa casinha bem unzinha. Aí, depois disso, eles foram para o apartamento, compraram um monte de coisa nova. E ainda estão lá, né? Adotaram até uma cachorrinha. Compraram, né? E falar sobre a cachorrinha, gente, é uma chitsu. Mas eu não acho que ela trate dela, cuide dela como deveria. Não estou falando que ela está ajudando com ela, não, de maneira nenhuma. Apenas acho que ela não cuida dela como deveria. Porque chitsu, gente, tem que ter todo o cuidado do mundo. E eu não vejo, sim, aperta essas coisas, mas cuidado não é isso. Cuidado é você fazer as coisas tudo direitinho. Mas é isso. Qualquer dia, gente, eu vou fazer um vídeo falando sobre chitsu. Para me colocar lá no canal do meu marido. Porque, às vezes, a maioria das vezes, vídeo fica com restrição. Aí, eu acabo que tirando, gente. Hoje, eu postei um que eu tive que tirar porque ficou com restrição. Tentei repostar mais de quatro vezes, mas não deu certo. E vamos aqui, né? Pois é, gente, é um casal muito chatinho. Ele não trabalha. Viu, gente? Não trabalha de jeito nenhum. Aquele ali tem igual o Jon Jon. Tem alergia a emprego. Mas por que, né, gente? Que ele não trabalha, sendo que ela tem condições de comprar uma moto para ele. Tem condições de colocar ele na rua para trabalhar como motorista de aplicativo. E sem falar que no começo que compraram um carro, gente, era tu pelo carro, era isso pelo carro, era aquilo pelo carro. Não é verdade? Por isso que eu falo. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. E ali foi um deles, né? Besteira era tão grande, gente, com esse carro que só Deus mesmo para dar paciência para ouvir aquilo ali. Morto de preguiça, gente. Morre de preguiça ele. Sabe aquela pessoa que ajuda em casa, mas a gente está vendo que está fazendo as coisas empurrado? Porque tem que fazer, já que não trabalha, tem que ajudar em casa. Mas são duas pessoas jovens, pessoas que não pensam no futuro, acham que o YouTube é hoje, amanhã talvez, né? Acham que... Desculpa, gente, errei. Acham que o YouTube é para sempre. Mas como eu sempre falo, o YouTube é hoje, amanhã talvez. E essas pessoas, gente, não pensam nisso, não. Não pensam nisso, não. Elas acham que é para sempre, acham que vão viver naquela vida maravilhosa para sempre. Mas só que não, meu amor. Só que não. Ela é bastante orgulhosa. Ela dá cada patada nos escritos. Que eu fico assim, passada, né? Gente, eu fico assim, meu Deus, como é que pode? A pessoa depende dos escritos. E fica falando esse tipo de coisa. Gente, não dá. Não cabe na cabeça de ninguém. A pessoa depende daquilo, depende daquelas pessoas. E fica com aquela arrogância, né? Se acha demais. Mas só que não é. Ela é mais chatinha do que ele. Aliás, gente, eu nem sei, na verdade, qual é o mais chato do que os dois. Colocando na balança. E, como sempre, ele é uma barriga branca, né? Um homem que é mandado por a mulher porque ela está sustentando ele, né, gente? Contudo, ele não tem dinheiro para comprar um brinco para ela. Se caso, trouxer um dinheiro, um presente para ela, trazer um presente para ela é com o dinheiro dela. Aí não dá, né, gente? Aí me poupe, nos poupe. E se poupe? A mulher tem que ajudar o homem e o homem ajudar a mulher, né? Mas você pegar, o cara comprar um presente com o dinheiro dele e te dar, aí já é demais, né, gente? Já é demais. E é pessoas que quando quiserem trabalhar algum dia, que o YouTube não der mais tanto lucro para eles, vai ter dificuldade. Por quê? Porque não vai querer levar ordem de ninguém, vai querer fazer o que quer, porque é acostumado, né, gente? Acostumado a fazer o que quer. Aí não vai dar muito bom, não, viu? Pronto, gente, esse foi o nosso vídeo, uma resenha que me pediram. E as meninas viram, as meninas leram os comentários aqui, né, algumas pessoas me pedindo. E me pediram lá no Instagram, como eu já conheço esse canal. Então, então eu passei lá, dei uma volta lá ontem à noite e resolvi fazer essa resenha para vocês, né? Ali é o casal preguiça, gente, tá? Os dois são preguiçosos, os dois não têm expectativa de nada. Pois é isso, gente, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.